No Dia Internacional da Criança Desaparecida, o Conselho Regional de Medicina de Minas promove uma campanha para conscientizar os profissionais da saúde da importância da sensibilidade deles durante as consultas, o que pode ajudar a solucionar casos. A categoria também colabora informando a população. Médicos e auxiliares foram às ruas e também visitaram hospitais com a campanha Movimento Afetivo de Resgate à Criança Desaparecida. É orientar a população quais são os cuidados que têm que ser feitos no caso de uma criança, primeiro para prevenir, e no caso de desaparecimento, como fazer. Sempre orientar os filhos a não conversar com pessoas estranhas, a notar qualquer coisa diferente, aproximar dos pais. Um sofrimento que assola pais e mães em todo o Estado. Casos como o da menina Emily, que sumiu em maio de 2013, quando brincava na porta de casa em Rio Pardo de Minas, norte do Estado. Todas as alegrias que ela tinha junto comigo, e agora eu não posso compartilhar com ela da alegria dela. Eu não consigo ver foto, não consigo ver vídeo, nada que mostra como ela era antes de desaparecer. De acordo com a Polícia Civil, em 2014, foram registradas 4.500 notificações de menores desaparecidos em Minas. Só de janeiro a abril deste ano, já são 1.277 famílias que sofrem a angústia de não saber o paradeiro de suas crianças. Na procura por crianças desaparecidas, qualquer esforço ajuda. Desde o ano passado, a classe médica abraçou a causa depois que o Conselho Federal de Medicina divulgou um documento orientando como os médicos podem colaborar nas buscas, tomando pequenas atitudes durante as consultas. Ao atender uma criança, pode identificar através de maus tratos, por exemplo, se aquela criança foi realmente atendida, trazida pelos pais, ou então, mesmo em consultas de rotina, se aqueles são os pais verdadeiros da criança, como que é a interação daquela criança com os pais, se aqueles pais realmente sabem todo o passado daquela criança. Um trabalho importante de sensibilização, que tem que chegar a todos os profissionais de saúde no Estado. Mas, agora, desde o ano passado,